No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma criptomoeda com potencial explosivo de valorização que eu acredito que pode chegar até 100 vezes de valorização. Imagina transformar agora mesmo R$1.000 em mais de R$100.000 investindo em criptomoedas do absoluto zero e sem que você precise ficar fazendo trades o dia inteiro e tendo dor de cabeça e negociando mercado futuros ou fazendo negociações em forma de day trade, beleza? Então hoje você vai aprender essa estratégia secreta que muita gente esconde as 7 chaves para você conseguir valorizar o seu dinheiro investindo em projetos antes do seu lançamento. Fala galera, para quem não me conhece meu nome é Lucas, eu posto vídeos todos os dias aqui no meu canal a respeito do mundo das criptomoedas, várias moedas que eu já falei aqui já se valorizaram por 2, 3, 4, 5 vezes, então se você gosta de altcoins e gosta de multiplicar o seu dinheiro investindo em criptomoedas, eu te peço para se inscrever no canal, já deixa o seu like e agora que você já curtiu esse vídeo, que você já se inscreveu, você vai ter essa estratégia revelada para que você consiga também ganhar muito dinheiro. Bom galera, a gente pode ver que o mercado está em queda, todas as criptomoedas na sua grande maioria estão caindo, Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Avalanche, BNB, Cardano, Galera, a gente consegue ver a queda de várias criptomoedas e mesmo com essa queda é possível sim ganhar muito dinheiro no mercado. Muita gente se desespera vendo seu dinheiro diminuir muito com essa queda, mas podem ter muitas oportunidades e dentro do mercado de lançamentos de novas criptomoedas, não importa se o Bitcoin está derretendo ou está na sua máxima histórica, a grande maioria dos projetos você consegue ter uma ótima valorização, porém você precisa saber como entrar nesses projetos e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje, beleza? Bom galerinha, eu estou falando dessa criptomoeda aqui que é a Blockchain Space, então vou aguardar carregar aqui para nós para mostrar para vocês tudo sobre ela. Bom, já traduzi aqui para elas, vai ser uma criptomoeda que vai ajudar a escalar dentro do metaverso, os games, então a gente consegue ver que está rolando um leilão, então a gente pode participar desse leilão e já começar a adquirir uns tokens antes de serem lançados no grande mercado e a gente vai ver quem são os investidores desse projeto antes de eu falar mais sobre ele. Bom, a gente já consegue ver de cara, galera, a Cripto.com que é uma das maiores criptomoedas do mundo atualmente, se não me engano ela está na 15ª posição, a gente consegue ver aqui o Coin que é um ótimo parceiro, muito grande, além de outros parceiros e de grandes fundos de investimento estarem por trás desse projeto. E olha só, galera, investidores anjos notáveis, a gente consegue ver aqui que o cofundador do Axie Infinity, dois cofundadores aliás, estão como investidores anjos nesse projeto e também o Sebastian Borgett, que é o cofundador da The Sandbox. Então a gente tem parceiros muito fortes nesse projeto, eu acredito muito nesse projeto por estar relacionado a criptomoedas do metaverso e também dos criptogames, tá? Então vai ajudar muito a galera do jogo da Axie Infinity, que é o Bitcoin dos criptogames atualmente, né galera? E olha só, eu acredito tanto nesse projeto relacionado ao metaverso que não é à toa que grandes empresas como o próprio Facebook remodelou a sua marca para estar presente no mundo do metaverso, tá? Então a gente pode conhecer aqui a solução. Economizando o tempo dos operadores de guilda, fornecendo dados e métricas valiosos e dando às guildas acesso ao capital, permitindo que eles se concentrem no dimensionamento e no desempenho. Mestra o desempenho do jogador, rastreias contas do jogo e percepções gerais, candidatura a bolsistas e veterinários a bordo, saque automatizado, previsões e percepções. Então é um projeto muito interessante relacionado aqui ao metaverso, o primeiro banco de dados de guildas no mundo, né? Análise profunda de jogos em guilds, participe de benchmarking em todas as guildas, play-to-earn, feed de dados de guildas, torne-se parte do sistema, compare com o melhor, tá? Acesso às soluções financeiras, o crédito fornece fundos para guildas e jogadores para crescer e começar suas próprias guildas, próprio guild marketplace, então perante integrações com DeFi, pontuação de crédito automatizada e emissão de empréstimos. A avaliação e emissão de empréstimos são automatizadas via Discord Bot e Guild Dashboard, tá? Então olha só, tem algumas academias aqui de Axe Infinity, academias de Sandbox, então você consegue dar uma olhada aqui. E aqui tem um roteiro, o cronograma desse projeto, tá? Basicamente em 2021 começou, em abril, né? E tem muita coisa para acontecer ainda agora em 2022, né? Primeira fase, segunda fase do projeto. Então a gente consegue ver aqui o fornecimento do token, né? Que é o guild, então a gente consegue ver o total supply, um public sale que vai ser de 75 milhões, né? Que dá 7,5% do total. Então a gente consegue ver como vai ser distribuída aqui, né? A alocação do token. Então 40% para a comunidade, 20% para os times desenvolvedores, 17% para o sistema, né? E aqui 7,5% para a venda pública, né? Então a gente consegue ver algumas informações. Aqui você consegue ver quem é o CEO desse projeto e o CTO. Você consegue também analisar aqui basicamente o Instagram deles, o LinkedIn, desculpa, deles, né? Para dar uma olhadinha. E também aqui alguns conselheiros desse projeto, né? Então vamos para o que interessa, vamos falar um pouco mais desse projeto. Quando você clica aqui em como participar, você vai cair nesse documento aqui, ó. Olha que interessante. Então vou traduzir aqui para nós, para a gente acompanhar esse documento juntos, tá? Então vamos lá. Bom, aqui tem alguns detalhes, como o link de compra, né? Você já pode estar adquirindo esse token no leilão. Então aqui foi o preço inicial dele, que foi de 1 dólar, tá? Então a gente consegue ver a quantidade minima de compra nenhuma na blockchain da Ethereum, tá? Então você precisa usar uma MetaMask ali com a rede da Ethereum para estar comprando. Então olha só. Importante, note que o endereço aparelho por guild será compartilhado através de nossos canais oficiais. Então ninguém vai te enviar. Então cuidado com o spam, né, galera? De muita gente tentando enviar alguma coisa falsa por direct ou algum grupo de Telegram. Somente nos canais oficiais que você encontra no próprio site. E eu vou deixar aqui embaixo no vídeo do YouTube também. Então olha só. Para você participar do lançamento, como é que acontece? Você vai acessar esse link aqui, que é o Copper Launch. Você encontra no próprio site deles. Em seguida, você precisa conectar uma carteira, né, compatível. Não pode ser uma MetaMask da vida que vai funcionar perfeitamente. Então você tem que estar usando a rede da Ethereum, né? Então você vai conectar a sua rede. Depois de conectar a sua carteira, você pode comprar os tokens guild com o SDC, né? Ou outras criptomoedas como o Ethereum. Beleza. Você foi lá, selecionou a quantidade que você quer comprar. E o XS sistema vai preencher automaticamente, né, com o número de guilds que você pode. Ou seja, quero botar 500, o SDC, ele vai gerar automaticamente quanto de guild você vai poder comprar, né? Então existem duas transações que você pode fazer. Aprovar os tokens para troca. Clique em aprovar para comercialização. E pague as taxas de gás exigidas. Espera que a transação seja aprovada. E depois troque por guild. Ou seja, você vai pagar duas taxas de gás. A gente sabe que o Ethereum, tá galera? É ter uma taxa alta, né? Então compensa se você for fazer um investimento relativamente um pouquinho maior aqui, né? Então, como você vai pagar algumas taxas de Ethereum, tanto para vender seus tokens e para fazer suas operações. A taxa de Ethereum normalmente é uns 20 e poucos dólares. Então você tem que estar efetuando aí pelo menos uns 300 dólares, né? Para fazer sentido, mais ou menos, tá? Então olha só. Adicione no token guild a sua carteira MetaMask. MetaMask, clicando no ícone da carteira, né? Então você pode colocar o endereço do token. E pronto, né? Aperta importar token e já vai estar na sua carteira da MetaMask. Beleza? Então olha só. Fique em dia com o token guild. Então compartilhe. Tem várias notícias aqui. Vou deixar esse link para vocês. E vamos dar uma resumida, ó. Quais carteiras eu preciso para o leilão? MetaMask ou outras, tá? Como o Wallet Connect. Qual rede? Ethereum. Qual moeda você precisa ter? Ethereum para taxa de gás e USDC. Então lembre-se. Você precisa ter Ethereum na sua carteira para pagar a taxa de gás, tá? Então você não adianta se ter só o USDC. Precisa do Ethereum para pagar o gás. Qual o valor mínimo que pode comprar? Não existe um valor mínimo. Então você pode comprar em várias tranches. Mas esteja ciente que terá que pagar taxa de gás para cada transação. Então lembrando. Você quer comprar, sei lá, um pouco hoje e um pouco amanhã. Porque o preço pode variar, pode diminuir, né? Antes de ser lançado oficialmente. O que acontece? Você vai ter que pagar toda essa taxa de gás que é bem cara na rede da Ethereum, tá? Então olha só. Haverá um bloqueio de período para guia de crédito no leilão? Não. Não haverá treinamento. Você poderá negociar guild imediatamente após a venda assim que receber seus tokens. Ó. Haverá um pool na Uniswap durante a venda? Não. Não queremos um pool de liquidez durante a venda. Desconfie de possíveis golpes e compre apenas guild na plataforma oficial da Cooper Launch. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco pelos canais oficiais do Telegram ou Discord. Então olha só. Staking dessas criptomoedas. Beleza? Beleza? Tá? Então é só apertar aqui e depois enviar de volta para a sua MetaMask. Então a gente consegue ver que o preço está agora de 40 centavos de dólar e termina em um dia e 21 horas, tá? Então 5,5% dos tokens já foram vendidos aqui. Beleza? Então galera, é uma ótima oportunidade no meu ponto de vista. Lembrando, tudo que eu falo aqui não é uma recomendação financeira. Então se você está investindo em criptomoedas, você tem que estar colocando o seu dinheiro em risca. Ou seja, o que isso significa? Você pode estar perdendo dinheiro com esse lançamento. Aqui tem um próprio aviso que participar de um lançamento de um token é de altíssimo risco. Então galera, assim, altas rentabilidades têm grandes riscos. Investimento de altíssimo risco. Isso não é uma recomendação financeira. Vídeo apenas para te manter informado dentro do mercado de criptomoedas. E é só o começo, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Tamo junto e vamos para cima.